Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar Com Jesus no leme, não tememos esse mar Não há tempestade, não há vendaval Nada que me impeça de chegar ao Porto Amor Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar Não há tempestade, não há vendaval Nada que me impeça de chegar ao Porto Amor Ao Porto Amor Não há tempestade, não há vendaval Não há tempestade, não há vendaval